Olá, para você que acompanha a programação do Grupo Norte de Comunicação e do SBT, eu sou Bárbara Mitoso e estamos começando agora mais um Sabatina, uma rodada de entrevistas com os candidatos à vaga de prefeito dos municípios do interior do Amazonas. Conosco, o cientista político do Grupo Norte de Comunicação, Davidson Cavalcante. Tudo bem, Bárbara? Vamos mais uma rodada. Hoje, qual município? Eu vou deixar que a Bárbara fale para você, mas a gente está dando essa oportunidade para que os municípios próximos de Manaus possam apresentar suas propostas, para que o eleitor possa decidir melhor no dia 6 de outubro. Perfeito. O município de hoje é Careiro da Várzea e o primeiro entrevistado é Arnaldo Bandeira do Avante, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, candidato. Obrigado. Só para explicar rapidinho para o senhor a dinâmica, o senhor tem 10 minutos para responder os questionamentos. Durante as nossas perguntas, o seu tempo vai ser congelado, porque são 10 minutos seus. E o último minuto, o senhor pode utilizar aí para as suas considerações finais. Sem mais delongas, vamos já ao primeiro assunto, o primeiro tema, que é impactos climáticos. É, como tudo que a gente está vendo agora, estamos vivendo hoje, essa crise climática, não tem como a gente não falar desse assunto, né, candidato? Então, a nossa pergunta é o que o senhor propõe para proteger a população e mitigar os impactos climáticos em Careiro da Várzea? Bom, Bárbara, boa tarde. Boa tarde, Amazonas. Boa tarde, Careiro da Várzea. Bom, em relação às queimadas, né, diretamente nesse ponto, o nosso município sofre muito com isso. E por incrível que pareça, o município 80% vásia, professor. Mas está seco, muito seco. O rio está muito lá embaixo, o Solimã, principalmente, é o Amazonas. Mas o município poderia ajudar muito com isso, Bárbara, nesse combate, diretamente com água. Uma das coisas que a gente sofre, principalmente, Ramal de Sensaíma, que liga Miriti ao Kumã, os dois distritos nois da zona rural, acontece muito isso. Então, por falta de água, água potável mesmo, água de qualquer tipo de água, agora no período da seca, poderia ajudar a amenizar, professor, esse problema. Mas eu peço consciência aos proprietários de terreno. Tenho muito cuidado, está seco, está muito perigoso. E a gente vai mudar isso. A gente vai, professor Bárbara Careirense da Várzea, a gente vai, chegando no poder, o Avante, o Arnaldo Bandeira, vai amenizar essa situação em relação à água. O nosso município, especificamente, é muito perigoso, porque o rio está muito longe das matas, das fazendas, mas a gente vai tentar amenizar isso de alguma maneira. A gente que conhece um pouco o Amazonas, Careiro da Várzea é porta de entrada para seguir adiante ali, até para a rodovia Bertres em 19. Mas, como todos os municípios do interior do Amazonas, a saúde pública é sempre uma preocupação. Já que a gente se preocupa com questões climáticas, o interior é desafiado sempre pela falta de médicos, por estrutura hospitalar que atenda, de fato, a população mais pobre, mais vulnerável, e a logística, que não deve ser fácil para atender a zona rural. No seu governo, candidato, o que o senhor pretende fazer para melhorar a saúde básica, que é uma responsabilidade primária de todo prefeito? Professor, nosso plano de governo, a gente pretende conseguir, através de emendas parlamentares, tanto de senadores como de deputados federais, mais cinco UBS fluviais para o município de Careiro da Várzea. Nós temos uma, que o ex-prefeito, hoje falecido, Ramiro Gonçalves, conseguiu inaugurar no município. Essas UBS fluviais, Bárbara, ela vai atender toda a zona rural do município. Vamos deixar uma dentro do Paraná do Altas Mirim, uma dentro do Paraná do Curari, uma dentro do Paraná do Paroá, uma dentro do Paraná de Terra Nova e outra dentro do Paraná do Careiro. E uma de subselência. Deu problema em uma? Substituiu com aquela que está parada, aguardando para o socorro. Então, essas UBS vão de encontro às pessoas, de encontro às comunidades com vacina, saúde da mulher, saúde bocal, os idosos, covid, toda essa situação vai ser amenizada, professor, com essas UBS fluviais, que é uma das prioridades nossas, para chegar até o morador e não o morador se deslocar até a saída do município. Agora, candidato, quando se fala de saúde, a gente lembra também ali de saneamento básico, que é uma base ali para que as pessoas tenham saúde de qualidade também. E aí a nossa pergunta é com relação às suas propostas ali no município, com a falta de esgoto, abastecimento de água em algumas áreas ali de Careiro da Vaz. O senhor pretende, quais são as suas propostas com relação a esse tema? Bem, Bárbara, a nossa cidade, Vila do Careiro, como é conhecida, cidade muito bonita, muito agradável, vocês estão convidados a conhecer lá. É 13 minutos de Manaus, dentro do Porto da Seasa. Felizmente, eu vou poder abordar mais a zona rural. Desde a área de ser pequena a cidade, nosso sistema de esgoto é pouco. mobilidade urbana, tráfego, essas coisas lá, é bem moderado, professor. Tem poucos veículos. Tem os sete taxistas, por exemplo, são dez mototáxicos, por exemplo, porque o acesso à zona urbana é limitado. Não que não precise de melhoria na cidade, precisa sim. Mas eu vou levar para a zona rural. É a questão de água, água, água. A gente vai parar de furar poço no Careiro da Vaz, a gente vai captar a água do rio Solimões, Amazonas e Paraná do Otasmirim. Com isso, o Capita do Rio trata, faz alguns pontos de armazenamento e distribui para as comunidades, sem ter que estar gastando dinheiro todo mês com o poço artesiano, que não deu certo no nosso município. Não sei o que acontece, se falta mais investimento, se falta mais atenção, se falta um estudo mais aprofundado. Mas a questão do município em relação à saúde, água, água na torneira, água para o consumo, água para tomar banho, água para tudo, professor. Não é só quando está seco, quando está alagado também. Lógico, quando alaga, não a superfície toda da Vale. Estou falando de uma alagação pequena, de médio porte. Mas com a seca que está aí, o cartil é dobrado. Então, a gente vai resolver isso. O povo de Careira da Vazia, o Arnaldo Bandeira e o Roberto Gonçalves, a gente vai resolver o problema da água do Careira da Vazia, é captar a água do rio para tratar e servir nas torneiras, e não mais poço artesiano. O candidato tem estudos que apontam que, quanto mais pobreza existe, maior o aumento da criminalidade. E no interior, a gente viu crescer muito. É uma preocupação nossa, inclusive como cidadão, cobrar dos candidatos e dos próprios governantes melhorias no combate à criminalidade e melhorar a segurança pública do munícipe e de quem frequenta o município de Careira da Vazia. Na sua gestão, o que o senhor pretende fazer para melhorar? Inclusive, podendo até se unir com o Estado para isso. Professor, obrigado pela pergunta. A gente vai pegar nossa guarda municipal, vai triplicar o número de guardas municipais através de concursos públicos, que é o mais adequado dentro da lei, armar o guarda municipal. E vamos implantar no Careiro, no Careiro da Vazia, a gente vai implantar a guarda municipal fluvial. Não só na cidade, não só em Gutierrez, não só no Altas Merim, mas sim em nossos rios e garapés. Roubam muito rabetos, motor de popa, gado, embarcação, tem assalto. O pescador vem, vende o peixe na panaí, e quando sai, alguém avisa o bandido que o cara tem X reais dentro do barco, com sua família toda. Ele vem trazer o peixe, volta com o rancho e a família dentro do barquinho, e é assaltado, em frente à Terra Nova, em frente ao Marimba, enfim. A gente vai implantar no Careiro da Vazia a guarda municipal armada fluvial para cobrir nossos igarapés, os rios, que é a Amazonas, na Costa Terra Nova, e Solimões dentro do Paraná do Careiro, por ali também Solimões. Então, uma das soluções que a gente encontrou, e é o correto, professor, é implantar a guarda municipal fluvial na Terra Firma da mesma forma. Ali no Santa Luzia, Amiriti, Areal, Ramal da Bença, Ramal do Respletor, Ramal do Jato Arana, Ramal do Cobra, implantar uma ou três ou quatro aviaturas do município, com guardas municipais armados, fazendo aquela cobertura e dando segurança ao nosso povo. Esse é o nosso compromisso com o Careiro da Vazia, em relação à segurança. Outro tema importante também é a infraestrutura. Qual será a sua prioridade na melhoria da infraestrutura urbana? Eu pretendo, mas o meu vice-prefeito, Roberto Gonçalves, transformar ou, de repente, construir do zero um hospital. Temos lá um hospital, eu convênio com o Estado, professor Bárbara, um hospital. Porém, o hospital, hoje, ele tem pouca utilidade, por ter, talvez, pouco recurso, tanto de médico como de medicamento. Então, a gente quer trazer o hospital para o município, para o município, realmente, tomar de conta 100% daquele hospital. Por exemplo, hoje, nós não temos nenhuma ambulância no Careiro da Vazia. Nós não temos. Temos muitas lanchinhas SOS, que os meninos até trabalham direito, porém, inadequado. Como é que você vai remover uma senhora para ter neném, com nove meses, já está a gestação lá com dor, até chegar, talvez, na SEASA, que nós não temos maternidade? A gente vai, também, implantar uma maternidade no município, acoplar desse hospital e trazer cinco ambulâncias, professor, vamos trazer cinco ambulâncias para o município adequado. Então, tem a ambulância em terra e as ambulâncias na água, com UTI, com técnica de enfermagem, com a maca, para a pessoa se deitar, gaselhar, até chegar, talvez, na sede do município ou no porto da SEASA, que é bem mais perto, até chegar no município, é bem mais perto vir para a SEASA, para a Anabraga, por exemplo, mas dentro de uma ambulância. Esse é um dos nossos objetivos para o Careiro da Vazia. A gente vai tratar agora de um tema, eu considero sempre um tema espinhoso para todo gestor público, que é a educação. Que é um tema que precisa de melhorias contínuas. E a educação precisa avançar sempre, inclusive, no interior do Estado. Claro, a competência do prefeito é a educação básica, é a iniciação da vida escolar, é o pré-adolescente e adolescente que entram na vida escolar. Mas o que o senhor pretende fazer para melhorar os indicadores, melhorar a estrutura de educação, plano de carreira dos professores, dos gestores, e melhorar também a estrutura educacional na zona rural, que é sempre um desafio, é uma pedra no sapato, quando se trata de Amazonas e Careiro da Vazia é diferente, candidato. Com certeza. Professor, o meu sonho, que sou formado até o ensino médio na rede municipal, em 2003, concluí o ensino médio, já na escola estadual. Mas até a nona série, era a oitava série antigamente, né? Até passar o primeiro ano do ensino médio, eu fui na escola municipal na Gutiérrez Bobina Mestrinho, que hoje ela está lá em reconstrução. E Coronel Fiú, escola estadual na cidade do município, você acordar quatro da manhã, pegar um barco, andar ali quarenta minutos, uma hora, para chegar em tempo até sete da manhã para entrar na aula, para poder cumprir o ensino médio. O que a gente vai fazer? Todas as escolas nossas de multisseriado, as que são da zona rural, principalmente, vão ser construídas em alvenaria com mais espaço, por mais que seja uma sala de multisseriado, duas salas de multisseriado, quatro de lá em cima em alvenaria, geralmente eu quero fazer uma quadra, por isso que eu estou comprando aquela escola, para as crianças, adolescentes e a comunidade também, professor. Então, como objetivo principal nosso, construir nossas escolas, todas elas, da zona rural em alvenaria. E detalhe, só uma observação, educação, curso técnico, trazer ou a distância para as escolas nossas. Outro ponto, vai ter um alojamento para os jovens e adolescentes que concluem-se no médio no interior, no Carreira da Vaz, a ficar na capital, alojado de segunda a sexta, com alimentação, com responsáveis, com segurança, para que aquele jovem vá para a faculdade, ou para o curso técnico, volte, e na sexta ou sábado, e ver a família no interior e voltar, com o apoio total da Prefeitura Municipal. E também, nas nossas escolas, todas elas, onde tiver um aluno, que tenha o... que seja... me fugiu, professor? Autismo. Criança com autismo, vai ter um acompanhante adequado para aquela criança. E pela lei, cada criança, um acompanhante. Se tem dez crianças na sala de aula, um com cada acompanhante. Nós não temos isso no município. Vamos passar a ter no nosso governo. Candidato, o senhor está aí com um minuto e vinte e sete, chegando já no seu final. Eu vou fazer uma pergunta, o senhor pode já emendar aí, nas suas considerações finais, ok? É sobre mercado de trabalho, né? A gente estava falando, inclusive, com relação à diminuição da criminalidade, e ter oportunidade de trabalho, é uma das opções, inclusive, para poder diminuir a criminalidade. Na sua gestão, vai ter algum foco em cursos profissionalizantes, para que os jovens possam ser inseridos no mercado de trabalho? Com certeza, Bárbara. O CETAM visita muito o nosso município, professor. Nós temos, a maior opção hoje é o CETAM, para esse primeiro contato, com o preparo, ou profissionalizar, ou semiprofissionalizar, para o jovem e adolescente ser capacitado para o trabalho. O nosso município, dentro de uma questão da lei, a gente vai tentar fazer os processos seletivos, com alguns critérios que eu não vejo hoje, dentro da lei, e dentro das possibilidades. Por exemplo, serviços gerais da escola municipal Vicente Brito, no Miriti, morar na zona rural, próximo ao Miriti, sem ter a obrigação de abrir esse processo seletivo, para pessoas que vivem na capital, ou que não são do município. Nada a ver com o título eleitoral, porém, com o acesso, para facilitar isso, para os moradores do município, ter acesso ao primeiro emprego, através do processo seletivo, com cursos públicos. Então, já procurado, dentro da lei, uma questão para isso, Bárbara. E aqui, para finalizar, eu me dirijo diretamente ao povo de Careiro da Vazia, pescador, agricultor, ribeirinho, todas as classes trabalhadeiras, Arnaldo Bandeira e Roberto Gonçalves, somos gente da gente, Arnaldo está preparado, conheço a realidade do município, sei da dificuldade que tem no Careiro da Vazia, vivo no Careiro da Vazia, desde que nasci, quero ser prefeito do Careiro, para transformar nosso município em um lugar muito melhor de se viver, quero melhorar toda a situação, de 0 a 100% em nosso município de Careiro da Vazia. Então, eu peço o teu voto, avante 70. Candidato, o seu tempo encerrou agora, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir até aqui, responder todos esses questionamentos. E você que está nos assistindo, daqui a pouquinho vamos trazer outro candidato do Careiro da Vazia, aqui no estúdio. E aí E aí E aí Obrigado.